Oi, tudo bem? Dessa vez eu vou falar sobre TV com tela tremida. Só que não é sobre fita e isolando flat não, tá? Essa daqui é uma TCL, foi consertada. O problema de ficar colocando fita aqui é que pode ficar essas listras aí na imagem, às vezes mais forte, às vezes mais fraco, né? Então para esse caso aí que tem a imagem tremendo e voltando, tremendo e voltando, então você pode fazer o seguinte, em primeiro lugar precisa de um multímetro, tá? Para você fazer a aferição de alguns pinos, tanto no flat esquerdo quanto no direito. Então você vai identificar que aqui na TCL é o pino 5 e o pino 6. Essas tensões aqui de VGH e VGL, elas ficam se alternando, então você vai colocar o multímetro lá e você vai ver que, por exemplo, para mim aqui no pino 5 ficava alternando, mais 30 volts, menos 10 volts, mais 30 volts, menos 10. E o pino 6 é o contrário do pino 5, né? Então eles ficam lá mudando de tempo em tempo essas tensões. E no flat da direita não é diferente. Só que ressaltando aqui, ó, que pino 5 e pino 6 é da esquerda para direita, no flat esquerdo, daqui para cá, e no flat da direita é da direita para esquerda, tá? Então é daqui para lá. colocar. Beleza? Então, aí localizado esses pinos, essas tensões se alternando, então você vai ver em que momento em que a tela fica boa, né? Porque ela fica boa, fica ruim, fica boa, fica ruim. Para mim aqui foi nessa situação aqui que ela fica boa. A hora que o pino 5 está com 30 volts e o pino 6 com menos 10. Então aí eu pude fazer, tentar deixar isso fixo sem ficar se alternando. Então aí você tem que identificar ou o circuito integrado que está fazendo isso, que para mim aqui no caso foi esse circuito integrado aqui, nesses pinos aqui. Então eu identifiquei que o pino da esquerda aqui vai para o pino 5 e o pino da direita aqui vai para o pino 6. Aí eu puxo diretamente o da esquerda aqui, eu puxo diretamente ao VGH, que fica nesse ponto. E o da direita, que é o pino 6, eu puxo ao VGL. Então essas tensões ficam fixas, tá? E é importante fazer isso perto do circuito integrado, porque essas placas geralmente são multicamadas e a gente não sabe direito aonde é feito o jampeamento de uma para a outra, tá? Então é interessante você fazer nos dois lados ao mesmo tempo e já que tem esse jampeamento interno, você cortando perto do circuito integrado não corre risco nenhum de ficar alguma coisa invertida, tá bom? Então feito isso aí você vai verificar a imagem se ela ficou 100%. Olha só que beleza, ficou linda a imagem, sem riscos nenhum. Só que eu preciso também avisar o seguinte, as moléculas do LCD, elas giram 180 graus, quando é feita a técnica de inversão, né? Eles ficam se invertendo aqui, não é à toa. Só que como você deixou fixo, então essas moléculas do LCD vão girar só 90%. E isso vai fazer com que a vida útil do LCD seja diminuída, não dá para dizer quanto também, tá? Só que é importante deixar isso já esclarecido, beleza? Só que é um recurso para um display que já está danificado, digamos assim, é um recurso para estender um pouco mais a sua vida útil, tá? E com certeza com uma qualidade de imagem bem melhor do que fazer o isolamento de dados aqui dos fretes, tá bom? Então essa é a dica, espero aí que te ajude, tá bom? E abraço, até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau!